Música Elotides Marques no nascimento, vulgo Marcão Hoje atualmente o Júlio Garibotas, cidade de São Paulo Cidade Marcão 67 Peso 90 90 Casado Noido Noido Clube do Coração na peste do lançamento Ele se decidiu que está aqui ó, é um de coração Garibotas Mas como passou no país Clube Ismael, mestre? Paraty Clube de pesca é Paraty Só Paraty? Só Paraty Como você conheceu o lançamento do meu mestre? A princípio foi uma curiosidade E depois começaram a aparecer os convites, né? Vários amigos, tal, e daí como você disse mesmo, o bichinho picou desde 1984 E daí pra frente foi só alegria e conquistamos amigos e assim foi a minha carreira de lançador, realmente só me trouxe alegria O material que você usa hoje? O material que você usa hoje? Qual foi o seu lance? Aí é uma associação, né? Força, lançamento, capacidade, técnica, aprimorada acima de tudo, é excelente, né? Eu vi na minha estreia o senhor dar um lance de 203 metros e alguns quebrados Eu não tenho que ter salvo, acredito que você tenha sido um lance maior Qual foi o seu maior lance em prova? Foi numa prova do Rio Grande do Sul, a do torneio do Atlântico, onde eu quebrei o regra brasileiro, 206 metros e 32 centímetros 206 metros e 32 centímetros Estamos diante de um dos homens de duas centenas no Brasil O que você entende que faz mais diferença para ter resultado no limitado, Marcão? Acho que muita gente quer ouvir isso, hein? Ah, eu acho que é a perseverança, rapaz Muito treino, muita paciência, tempo disponível para isso realmente, tá? Mas acho que é a tenacidade, a vontade, a capacidade, a cabeça de cada um É que faz um querimento e a pessoa consiga alcançar seus objetivos E o equipamento desse esporte também gostamos muito Perseverança Perseverança Não desistir Já Dia de prova Como é esse dia para você? Ah, acho que é o dia desse esporte que a gente pratica assim Acho que é um dia completo, né? Satisfação, alegria A convivência é o prazer de estar com todos vocês Me ensinar o pé assim e me deixa o coração assim Com... Com... Eu prefiro essa... Eu prefiro essa... Essa modalidade Que aí mostra realmente o que a pessoa é capaz Dentro de cada categoria que você estiver participando Ranking individual do lançamento limitado Realmente é muito importante o nosso esporte Realmente é muito importante o nosso esporte Se foi você ou quem foi que criou Realmente eu dou os parabéns, né? Eu acho que é muito importante a pessoa estar ranqueada Foi um pouco dos amigos De uma forma geral Nesses dias assim Das nossas festas Do nosso lançamento tal Eu queria ser um homem com marcha Participar do lançamento de todos Eu curto cada lançamento Seja menino, máster, masculino Todas as complicadas categorias Cada lançador quando tá com o caniste na mão Tá se preparando Concentrou Eu me vejo dançando naquele momento também, entendeu? Eu faço parte de cada trio De cada um dos lançadores Desse pessoal todo que participa do nosso esporte Isso é uma grande verdade que eu observo Ele fica quietinho no canto dele Mas ele tá olhando o lance e diz Ele sabe de todo mundo Impressionante Impressionante Ele sabe de todo mundo Do sul, de Santa Catarina Conversando com ele Ah, fulano, não Esse assim, esse assado Esse assim, assado Não sei o que Sabe Fica quietinho no canto dele Lá Mas sabe de todo mundo Vocês podem ter certeza Eu acho que é uma observação Nesse sentido realmente pra mim Que traz muita satisfação E se você falar pra mim Ó, eu quero que você Combi o lance que o Cláudio Eu enviar a rodar Eu sou capaz de fazer Claro que não Tanto que essa potência Que essa molecada tem hoje aí Que só faz de média pra gente Qual foi o seu grande momento Como lançador até hoje? Grande momento É agora ficar complicado A gente ficou pesado Tem muito né velho? Muito Tem histórias aí Que daria assim pra passar o resto Da noite aí Apontando aí Provas por provas e tal Mas realmente É que mais me deixou emocionado Esse já tem uns 16 ou 17 anos Foi quando eu conquistei O primeiro campeonato brasileiro do Rio de Janeiro Embaixo de uma chuva tremenda Uns três tiros Tava quando deu três Terceiro tiro Um tiro caiu dentro Você é campeão Eu joguei o caniço Com um canto assim Eu saí de onde Desembalado da carreira Assim Chorando Emocionado O Veiga que chegou E pegou o caniço Não pode deixar que eu Que eu repor a linha pra você Aí eu me afastei O pessoal Roda da minha equipe Era eu Veiga Demetrius E o Souza Aí o pessoal Todo saiu pra me abraçar Estava Eu acho que esse daí Foi um grande momento Pra mim Dentro do Do lançamento limitado Foi quando eu conquistei O meu primeiro mito no Brasil Mas eu gostaria Tudo o que soubesse O mestre também Com certeza Tinha referência Martão Quem foi a sua grande referência Pro lançamento Quando você começou? Ah, eu tive vários Tidos assim Podemos chamar assim De pessoas Que você admirava Dentro do lançamento Eu citaria aí uns Três ou quatro nomes Assim Que foram fundamentais Assim pra mim Desenvolver o meu estilo Até que achasse O meu próprio estilo E na realidade Eu nunca conhecia Estilo de ninguém Mas Eu criei O meu próprio estilo Mas Dentro de uma filosofia Assim De observação Osmar Ferreira Dout João Zetas Rius Dout Ele Era um Era um atleta Ele foi Quando eu comecei No meio Do lançamento Ele era No meu clube Da Paraty No ano seguinte Ele migrou Você se foi Eu me enchi os olhos Assim De satisfação De ver O japonês dançar Era muito f*** E essas pessoas Quase foram as referências Assim Que eu praticamente Procurei esse tema Ele era Ele era Ele era Ele era Ele era Ele era Que ele era Ele era owo A time of promises and a world of dreams Speak a language, love life, you know what it means It can't be right Take my heart and make it stronger You're simply the best Better than all the rest Tiro bom, bando saíram Anyone, anyone I ever met I'm stuck on your heart I hang on every word you say Tears the power